Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Espero que com vocês estejam tudo bem também. Hoje, gente, eu vou estar fazendo um bolo de fubá com achocolatado em pó, que fica uma delícia, tá bom? Aqui já está na bacia duas xícaras de fubá, eu estou usando aquele creme de milho, vocês podem estar também usando aquele fubá também, o... Ah, é o fubá. Mimoso, isso. Isso, cinco colheres de achocolatado em pó, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento em pó, meia xícara de óleo, três ovos, uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de leite, tá bom? Aqui eu já estou com a forma untada, enfarinhada, o forno já está ligado, tá? Vocês ligam cinco, seis minutos antes, tá? Pra ir pré-aquecendo bem, tá bom? A gente vai dar, dando uma batidinha nos ovos. Deixa eu deixar aqui. Aqui a gente já vai misturar a farinha de trigo. Opa! Misturar primeiro, né, gente? Em seguida a gente já põe o açúcar. O açúcar. E aí a gente coloca os ovos, gente. Bem batido. Ó. Vamos estar colocando o óleo. Lembrando, se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá? Eu já agradeço. Gente, esse bolo é rapidinho, fica pronto. Super fácil de fazer e muito gostoso, como eu já falei, viu? Ó. Vamos estar colocando o leite. O leite, temperatura ambiente, tá? Mexer bem, bater bem, né, por causa dos ovos também. Vai bater uma batida, mas é bom bater bem também, ó. Porque depois que a gente coloca o fermento em pó, a gente não pode ficar batendo desse jeito. A gente vai ter que bater delicadamente. E em seguida a gente já põe o achocolatado em pó. Vocês já comeram o bolo de fubá com o achocolatado em pó, gente? Deixa aí nos comentários, viu? Ó. Ó como já vai ficando a massa bonita, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Pronto. Agora a gente já vai estar colocando o fermento em pó. Deixa eu pegar uma colher aqui. Podia estar medindo a tampinha, mas eu vou pegar uma colher. Ó. Bem generosa, ó. Agora aqui a gente vai mexer delicadamente. Depois que coloca o fermento em pó, ó. Tá vendo? Bem delicado, ó. Pronto o nosso bolo. Desenformei agora. Tá quentinho. Eu nem vou provar porque eu não gosto de molho muito quente, tá, gente? Mas eu imagino que esteja uma delícia porque eu já fiz aqui em casa esse bolo de fubá com a achocolatada em pó. Então, magnífico, tá bom? Super recomendo, gente. Pro lanchinho da tarde, pro café da manhã, a criançada vai amar. Aqui, às vezes, eu faço pros netos da minha mãe, pros meus sobrinhos. Eles amam, tá bom? Então, façam, tá bom? E deixe nos comentários o que vocês acharam. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu forte abraço e meu muito obrigada. Que Deus, gente, esteja sempre na vida de vocês, tá? Tenham todos um ótimo dia. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo.